Mudanças no processo de formação de condutores lá na autoescola prometem facilitar o processo. Nesse vídeo aqui, eu te digo o que é que vai mudar. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Manual do Trânsito, um canal que fala de trânsito e de tudo relacionado à mobilidade humana de uma forma descomplicada. No vídeo de hoje, vamos falar de duas possíveis alterações que foram aprovadas na Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado, mas que provavelmente não sofrerá alterações lá no Senado. Essas duas mudanças se referem ao processo de formação de condutores e, segundo os envolvidos, facilitará o processo. A primeira delas é o fim das aulas noturnas. Elas eram previstas como parte das aulas práticas de direção veicular. Anteriormente, eram cinco horas-aula e, posteriormente, uma resolução reduziu para uma única hora. Essa redução, ela tinha que ser feita no mínimo para uma hora porque, no próprio texto da lei, já constava que haveriam aulas noturnas a serem disciplinadas pelo CONTRAN. A ideia já era de eliminar as aulas noturnas, mas como o próprio texto da lei já dizia que teriam aulas noturnas, neste caso, colocou-se o mínimo, que seria uma aula. Mas, agora, haverá uma revogação expressa deste dispositivo, o parágrafo 2º do artigo 158. Então, sendo aprovado como se é esperado, deixarão de ser obrigatórias as aulas noturnas. Essa tenha sido, já, uma demanda muito grande, principalmente de instrutores de trânsito que se diziam ameaçados pela insegurança. É bem verdade que o processo de formação depende que o candidato possa ter aulas à noite, mas essa medida, apesar de dividir opiniões, é muito clara quando diz não serão obrigadas as aulas noturnas, mas aqueles instrutores que entenderem ser necessário e, até mesmo, os alunos que acharem importantes aprender, não está proibida as aulas noturnas. Então, o artigo só altera no sentido de não torná-las mais obrigatórias, mas, a critério dos instrutores, elas poderão continuar sendo dadas. A segunda possibilidade de alteração é a revogação do artigo 151 do Código de Trânsito Brasileiro. É lá que expressa que os candidatos que forem reprovados, tanto na avaliação teórica, quanto na avaliação de direção veicular, avaliação prática, só poderão refazer esses exames após decorridos 15 dias. Veja aí como é a redação. No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de transo ou de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do resultado. Na minha opinião, essa é uma mudança importante porque esse artigo, de certa forma, era meio descabido. Quem pode dizer qual o melhor momento que o candidato se sente preparado para realizar esses exames? Estamos falando aqui de candidatos que já passaram por algumas etapas e só estão na fase final dos exames, seja teórico ou seja prático. Porém, quem melhor do que o próprio candidato para saber? Os candidatos que são reprovados, por exemplo, nos exames práticos, muitas vezes não são por imperícia, e sim pelo seu estado emocional. Talvez jogar essa nova prova para depois de 15 dias ou mais seja até pior para esse estado emocional por conta da ansiedade. Então, acho que essa medida é sim positiva porque ninguém melhor do que a própria pessoa para saber o momento certo em que ela deve fazer o novo exame. Por hoje é só. Ao lado aqui do meu rosto, você vai ver vídeos que podem complementar as informações que você tanto precisa. Se gostou, deixe o like e também compartilhe para outras pessoas. Se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, certamente você vai aprovar nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.